Música Sabia que o trabalho infantil é uma realidade mais presente na nossa sociedade do que a gente imagina? Isso mesmo! E veja só, a criança que trabalha fica prejudicada para fazer suas atividades diárias, fica sonolenta, cansada e até pode ficar com má formação física, arriscando o seu futuro. Música Música Vamos nos informar e contribuir para que a criança seja criança em casa. Música Visite o site do Ministério Público do Trabalho. Lá você vai encontrar informações sobre o trabalho infantil, histórias em quadrinhos que vão nos ajudar a entender quais são os direitos e os deveres da criança. Criança não trabalha, criança dá trabalho! Música 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 Música